Quem mais tá na liga? Esses aí todo mundo já sabe. Eu quero surpresa. Tem uma lista aqui, ó. Ah, peraí que tem. Cauã Ramon, tu teve uma parada com o Cauã. Eu quero surpresa. Cauã Ramon, tu teve uma parada com o Cauã? Hã? Cauã Ramon? Olha lá. Tu sabe o que eu sei, porra? Tu sabe o que eu sei? Porra, tu sabe o que eu sei? Eu já teve uma parada com o Cauã Ramon, rapaz. Com o Cauã? Feliz se quiser, meu irmão. Teve ou não teve? Olha nos meus olhos. Não, eu tive nada. O quê? Vai mentir? Vai mentir, olhando nos olhos. Porra, vai mentir pra mim, Luz França. É possível. Eu sei da parada, Luz França. Ele veio aqui e falou, Cauã. Ele veio aqui e falou. Se ela teve, ela se deu bem, meu irmão. Porque o Cauã, porra, Cauã é partido alto, meu irmão. Essa lista aí tá furada, viu? O Cauã é partido alto, bicho. Quem mais? Olha a carinha dela. Tem uma lista que... Fora os caras que foram atrás dela, né? E os caras que não conseguiram, meu irmão. Tem os caras que não conseguiram. E os caras que não conseguiram. Eu sou um. Tentei, tentei e dei com os burros na água. Tentei e dei com os burros na água.